Tá parecendo a barragem de cascavel, não tá, Júlio? Aí, pessoal, ó. Depois da enchente, ó o rio, ó o tamanho do rio que ficou, ó, galera. Ó. Jurinha, ó. O rio ficou enorme. Vai tombar. Ó. Ó o tamanho da piaba, Júlio. Ó, galera. Esse tamanho da piaba. Ó. Ó o júlio. Cada bote. Nossa, cada puxada, velho. Acabou a milhoca Acabou a milhoca Acabou a milhoca A milhoca Acabou 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 a milhoca vai chupar a manga tu disse que ia chupar a manga vai vai a vara galera ó o bebê trezão vai chupar a manga meu amigo vai e quase que ela ia embora que coisa linda ó quase que ia embora na pontinha da boca coisa linda vou tirar uma foto com ela ah minha nega bichona bonita bichona bonita der linda a ver tá puxando tá puxando 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 isso é uma bonita a ponta só que ela que mais bonita Vamos lá.